E fecho a casinha lá no balho da paineira O das manhãs, o pedreiro da floresta Cantava casando festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o caminho Para construir seu ninho Seu amor me enganava Ele era curto demais Onde vai, ele é curto Vai nesse mundo O alfei que é descoberto Tão que barro que o que perdo Sua esperança perdida Segura e dura Tranca a porta da morada Deixando a sua moda presa Pro resto da vida Vai ser mal, Jando Barro? Vai ser mal Vou sentir na falta de remelhança Entre o nosso batalho Só que eu fiz o contrário Do que o João de Marro fez Nosso Senhor Me deu força nesta hora Ainda até eu pus pra fora E pra onde anda ele Eu não sei Eu não sei Eu não sei